Alô! Alô! Oh, meu merda! Nossa mamãe! Alô! Nossa mãe do céu! Outra indecente a piapara, hein? Um bichinho para brigar! Olha só, galera! Mais briga, viu? Vai com Deus, filho! Olha só, vãi, pôr! Olha só, vãi, pôr! Olha só, vãi, pôr! Não, vãi, pãi, pãi! Tchau, tchau. e aí e aí E aí E aí Tomou uma ferrada para a boca né galera Aí ó galera Que chique Da hora viu Virou até a boneca Alô Oh porcura Alô Tomou um tapa para o peixe né Alô Que fralha Olha lá galera Ó A bariquinha Vê lá Vai Puxa aí vai Puxa Olha um dublê Olha um dublê Vai dar dublê galera Ó Nossa Oi Oi Uuuu Neném Agora a gente tem borracha para soltar viu Ó vai ver porra isso aí Uuuu Neném Uuuu Alô Poxa Estou embaixo Jau Ó Tem Jalol aí ó Neném 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 Galera Esse lápis daqui é É É forçuda viu Ó Olha isso Olha isso galera Que da hora Tem que ir preocupar do queixo Valeu Que amor Que amor A CIDADE NO BRASIL Alô, bicho tudo, olha lá galera, é tilapa, é tilapa, é tilapa, é tilapa, ó, ó, olha isso galera, que cabeceira, que não jacaré, galera, aqui é represa de furnos, viu, ai, 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 treponho tudo galera, tô ajeitando pra ir embora, galera, olha só pra vocês verem, ajeitando pra ir embora, aí ó, Eu vou deixar aqui, galera Mas já vai embora Ajeitando pra ir embora Mas quem que vai embora, galera? Quem que vai? Que jeito Não vai embora nunca Falou que vai embora Ó Alô Nossa, mãe do céu Esse aqui eu ia ter que sortar, galera Que tal, é louco Alô Essa aqui eu tive que sortar, galera O burro Que cepa Que que é isso, jacaré? Alô É monstro Boa gorta O que que eu acertei aqui, galera? Obrigado desse jeito Oh Não é possível que eu cesse Não acredito Eu não acredito Deixa eu ver se é Deixa eu ver Monta a cara aí Monta a cara, filho Será que é curimba? Ficou muito brancão, mano Alô Olha lá Curimba pro beijo Acertei o curimba, galera Acertei bem pro beijo, galera Que não, jacaré Alô Alô Neném O senhor acerte isso aqui pra tala do rabo Saia não Alô Acertei no beijo, né, galera? Ô, meu bichinho brigou, hein? Que isso, neném Olha só, galera Que cabeceira Passar o quadro Do beijo Boa Essa galera Olha aí Bariquinho Bariquinho de 2,70, galera Que não, jacaré Alô 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 Pegou uma piabara Curimba É Olha lá Já até saiu o anzol, ó Ê, galera Olha aqui Que beleza Ó, pra fechar o vídeo Com chave de ouro É Deixa eu ver se você fica nervoso Esse é da asa preta Não Da asa amarela Aí, galera Corimba na represa Deixa eu ver se tá filmando Tá filmando Aí, galera Top, hein, galera Manda um beijinho pra galera Aí Show de bola Da hora, galera Aqui, galera Então é isso aí, ó Se inscreve no canal Eu tenho lá no site Lá www.otilapero.com.br Tem meu material lá Vareiro Ponteira Molinha Paponanzol Tá ok Até a próxima, galera Tamo junto, hein Vou soltar o bichinho Olha lá, galera Ó Vai com Deus É isso aí, galera Até a próxima Tamo junto, hein Valeu Tchau, tchau Tchau Tchau